que a Prefeitura tem nos dado durante todo esse tempo aí. E eu gostaria de chamar nesse momento o nosso excelentíssimo prefeito, Sr. Clayton Gonçalves, para tomar a palavra e falar um pouquinho mais sobre esse projeto que tem causado impactos sociais bem importantes na nossa região, né, Sr. Prefeito? E estão dando um destaque muito grande para a comunidade de Farroupilha, não a sua comunidade pessoal, como a comunidade artística também. E está sendo um projeto de bastante sucesso, como todos vocês fazem parte ou conhecem a Escola de Música, muitos são alunos aqui, muitos são professores. Eu acho importante ressaltar essa missão pedagógica, essa missão de inclusão social, né, Sr. Prefeito? Que a Escola de Música tenha alcançado com grande sucesso e tenha se tornado destaque. Então, eu queria passar a palavra para o senhor aí. Obrigado. Obrigado. Com alegria, obrigado por estarem todos aqui, nesta noite de segunda-feira, nesta reunião importante de trabalho da Associação dos Amigos da Escola Pública de Música de Farroupilha, que tem uma andança já bem estabelecida, né, Daniela, bem firmada. Fontanela, inclusive, deixou crescer o cabelo, é tão forte que é o negócio. E que tem essa associação dos amigos, né, que tem auxiliado, tem sido um adjuvante importante na escola. A escola nasceu da vocação e da vontade de se fazer música de boa qualidade na cidade de Farroupilha, e ela nasce como uma possibilidade de uma orquestra de sopros. A gente começa a trabalhar a ideia como uma orquestra de sopros, e no primeiro momento, numa reunião, lá na casa da Ayela, nós conversamos com, enfim, com um profissional de música, um maestro, e ele tinha ideias muito boas, muito fortes, em como se fazia uma escola de música que fosse uma orquestra de sopros. Nos primeiros movimentos da fala daquele maestro, nós vimos que não era o projeto que nós gostaríamos de ter em Farroupilha. É um projeto pronto, gessado, onde se trariam profissionais que tocariam em eventos e que diriam aos outros muito obrigado por estar aqui, e cada um seguiria para a sua cidade, e nós teríamos aí, talvez, o patrocínio de uma grande empresa que pudesse bancar isso. Enfim, um apelo que não tem hoje a nossa escola, o nosso conservatório não tem esse apelo de busca através de leis importantes, o ANE, enfim, de incentivo à cultura, por conta de ser ainda um embrião de uma escola que está se formatando, e nós não achamos bem o caminho ainda jurídico, mas estamos trabalhando muito nisso, para que ela tenha perenidade, essa é a primeira questão importante, para que ela seja agregadora de grandes valores pelo interesse do ensino, do aprendizado, da troca de experiência musical, e que ela agregue valores de meninos e meninas, de jovens, de adolescentes, de crianças, de adultos, de pessoas, pessoas da terceira idade, eu diria até de pessoas já com mais da terceira idade, mas que tenham no coração a vocação de gostar de amar a música. E eu acho que ficou muito bem o nome Amamus, Amos, Amos, Amor, fica um negócio assim de dedicação, aí ficou bem legal. Então a escola está ainda em um caminho bem inicial, bem incipiente, bem de começo, mas já demonstra uma vocação de perenidade, de manutenção. Independente de um administrador público que tiver, ela precisa continuar, ela tem que ter grandeza e foro de briga pública, ela tem que ser defendida publicamente, e este foro que está estabelecido aqui, dos amigos, ele é fundamental para esta manutenção pública de uma escola. Dizer, nós temos uma escola, tem a questão do pertencimento, a questão do desenvolvimento, do crescimento, e da agregação de valores dentro dessa escola, e que tem produzido hoje grandes valores, foi especialmente apreciada na FAMURS, já recebeu prêmios lá, bem no início da escola, e ela tem sido apreciada regionalmente, e o modelo da nossa escola tem sido buscado por outras cidades, por outras administrações, por outros grupos, e nós estamos sim começando a escrever um caminho bem perene, bem firme, bem forte. Então, eu queria nessa noite dizer para cada um que está aqui, o quão é importante que vocês estejam presentes nas decisões dessa escola, o quanto é importante que vocês estejam juntos com a escola, o quão é importante que se façam ouvir sobre a escola, na comunidade, entre os amigos, entre as pessoas, porque isso é que vai dar grandeza e perenidade à escola. Não é outra coisa. Não é a vontade de um político que passa, não é a vontade de um vereador que passa, de um prefeito que passa, não é a vontade de um empresário que resolve em determinado momento dizer agora eu vou botar um dinheiro lá. Não. Ela tem que ser maior do que isso. Tem que ser muito maior do que qualquer vocação de qualquer político ou qualquer empresário instantâneo. O empresário instantâneo é aquele que naquele momento ele quer fixar a marca dele e ele acha uma forma alegre e festiva de fixar uma marca. Não é isso que serve. Isso é importante em um determinado momento. Mas não é tudo que uma escola precisa. A escola precisa escrever história. Ela precisa escrever conceito. Ela precisa escrever grandeza. E ela, com isso tudo, vai fazer a perenidade na sua dança. Então eu quero, nessa minha fala, na noite de segunda-feira aqui, nesta reunião, dizer que nós estamos olhando sempre para a escola com muito carinho, com muita afeição, dentro de tempos muito difíceis, da dança financeira, política de todas as esferas, mas que ela é um embrião, é uma semente, é uma fagulha, é uma chama muito bem plantada e que ela tem vida longa. Nós acreditamos nisso. Nós entendemos que esse é o caminho para que se tenha juventude mais bem educada, mais bem qualificada, com condições de melhor aprendizado, com cidadãos mais livres, que vão desenvolver pensamento livre. Nós sempre pregamos o pensamento livre. Nós precisamos ter a consciência do pensamento livre e a música faz isso, assim como a atividade física faz, enfim, mas a música faz isso. Nós poderíamos, por exemplo, atribuir à escola pública de música, agregado, por exemplo, à vacinação do HPV, ao transporte universitário, ações na área de saúde, ações na área de educação. Nós temos hoje um documento de educação que está entre os seis melhores documentos, e o documento para 10 anos, de todo o Brasil. Isso foi resultado de discussões importantes, debates importantes. E o vereador disse, é, mas isso deu muito trabalho na Câmara de Vereadores. Mas vamos trabalhar. Câmara de Vereadores é para trabalhar, para discutir, não é para ficar lá sentado, é para debater. Então, eu diria que esse conjunto de situações e outras, mas eu elencaria esses, e a escola está dentro desse conjunto, tem diminuído algumas coisas. Por exemplo, a taxa de droga, adição em farroupilha diminuiu. A taxa de gravidez na adolescência diminuiu. A taxa de transmissão de doenças sexuais em farroupilha. Mas a escola fez tudo isso? Não, a escola está dentro desse pacote. Ela está dentro desse pacote. Está dentro desse conjunto. Por quê? Porque isso faz parte da educação das pessoas, faz parte da formatação das pessoas e da aculturação das pessoas. Então, eu fico muito feliz, e eu queria aqui saudar efusivamente a cada amigo da escola, cada um desses condutores dessa chama que nós acreditamos a ela perenidade, para que a gente realmente tenha um futuro cada vez melhor na nossa cidade. Nossa cidade é uma baita cidade, mas sem a escola, ela é menor. Parabéns a todos. Muito obrigado. 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 Obrigado.